Desculpa, eu não tenho dinheiro, não estou tentando ser engraçado, mas eu vou... Olha o zumbi vindo! Olha o zumbi, olha o zumbi! Como que eu vou subir? Vou subir, wei! Tesoura de jardinheiro! Essa é boa também, mas você não vai usar por enquanto. Rádio descarregado, chuva, ar... Olha o zumbi, eu não der pra essa. Vamos na delegacia ali, vamos lá. Bora pra delegacia ali, pessoal. Partiu, partiu, vambora, vambora! Obrigada, hein? Você quer ir com o nosso, parceiro? Quer ir, mano? Daqui a pouco eu chego lá, eu vou coletar aí. Oh, caralho! Bora, vambora, vambora! Bora, vambora aqui, olha. Pega a esquerda aqui. É só quando vocês tiverem. É, parceiro. É só na mãozinha. Tô cheio de pessoal. Mas acho que é de bebida. Vou eu nominar pra vocês aqui, olha. Essas caixas aqui, olha. Ó, tem dois. Cheguei, maluco! Esse livrinho é bom. Pega ele. Tem caixa no chão aqui, rapaziada. No chão aqui tem essas caixinhas também. Ah, boa, proficência. Eu quero achar uma arma aqui, rapaz. Tem nada essa caixa, cara. Quer trocar uma arma pelo livro? Aqui na mesa também, ó. Que livro? Ela já tá usando, cara, pra você usar. Ah. Proeficiência. Eu tenho a proeficiência de caça, hein. Essa não é fácil. Eu tenho de farmácia no baú. Olha, moça, ali ó. Aqui tem aqui na mesa também, pessoal, ó. Eu perdi uma arma. Alguém ilumina pra nós aí. Que já pegou tudo. Peguei tudo, não. Mas tem um... Esse mesmo. Lá do zoncudo que é bom. É massa. Pô, velho, eu não achei nada. Nada. É esse mesmo, meu parceiro. Vem embora, não vem. Faço bomba também. Vocês têm alguma coisa pra fazer troca? Eu só tenho proeficiência de caça. Eu tenho de mecânica. Queria médico, farmácia ou de arma que eu tô precisando? Ah, esse daí é o mais difícil, né, pô? É, verdade. De arma eu já tenho, mas já usei. Vambora, pessoal? Aqui não tem mais nada. Vambora. Tem um cachoto lá fora. Tem mesmo? Vamos lá fora. Nossa. Eu tô embaixo não tem mais, ó. Cara, eu não sei não, hein, gente. Eu sei que eles estão querendo... ver se o pessoal acha alguma coisa. Não sei se ele quer que o pessoal... Opa. Vambora, vambora. 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 Vambora também, ó. Ali pra frente tem mais lugar, ó. Calma aí, cara. Tá faltando, gente. Vim, calma aí. Aquele outro espetáculo ali da frente tem uma base da hora, viu? Bora reto aqui, ó. Salve, cachorro do mar. Vambora, vambora. Por aqui é mais rápido, hein. Por aqui acho que é mais rápido. Lá é bom pra lutear também. Aham. Ai, pessoal, como tá suas sede aí? Tá como? Sede, foda. Qual a infecção que tá alta? Sede, tá como aí? Eu tô mais ou menos, mas eu tenho aqui. Nossa, a minha tá zerada. Mas é água tratada? Essas águas que eu pego aí não me enchei. Não, essas não presta não. Já tá aqui pra mim pra me tratar. O que eu posso comer pra não me dar uma infecção? Carne, mas tem que caçar. Mas aí se a infecção tiver alta, mano, toma um antibiótico. Não, não tá alta não. Quem tem água aí tem aí pra me tratar. Tem analgésico e kit médico. Será que serve no lugar desse antibiótico? Não, mano, só o antibiótico. Tô morrendo, velho. Não fica atretando cura. Eu tenho cura? É algum remédio? Tem algum remédio? Se você ficar parado, ele não vem. Eu tenho... Eu tenho analgésico. Analgésico só se tiver acima de 50% da sua vida, mano. Não, analgésico. Ah, tá. Anti-inflamatório. É pra baixar a infecção. É pra tirar a infecção. Usa quando tiver alta. Não, anti-inflamatório é pra vida, mano. Aí, ó. Te mandei três águas. Essa água que é boa, tá? Então, acho que é analgésico, então. Deixa eu ver. Analgésico e anti-inflamatório é pra vida, mano. É, mas só 5%. Entendeu? E aí, como é que a gente trata a água? Tem que fazer o cantil. Ah, antibiótico. Tô tomando aqui. Vambora. O antibiótico vai diminuir isso aí. Essas caixas aí tudo. Deixa eu lançar. É bom, pai. O negócio lá no zampudo, gente. Lá no zampudo é bom. Ah, é, viu? Pra ir lá de pé é foda, hein? Quem aí precisar uma chave de fenda? Pior que dá aqui depois de ser... Tá complicado. Ficar demais. Não, rapaz. Não é fácil, não. Quantos porcento tá aí? Acima da metade. Vocês precisam de mecânica? Equilibra de mecânica? Não. Já pedi, mano. Obrigado. Jogar um aqui não chora. Mano, é que antibiótico tem só um, mano. Não, de boa. Mas sabe o que eu vou fazer, mano? Quando eu achar um antibiótico, eu vou comer pra caralho. Encher a barriga e depois eu uso antibiótico. É isso. Chão. Car... Meu Deus do céu. Fecho a água. Aí, boa vazar. Para. Calando zampudo é treta, hein, gente. Aí, boa vazar, bora vazar. Qual que é seus nomes, pessoal? Qual que é seus nomes? Grego. 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 Drigo. Qual que é seu nome, parceiro? Pode me chamar de coelhão, pai. Qual que é seu nome? É Ayla. Ayla. Rapaziada, meu nome é Zé Periquita, entendeu? Eita, Periquita. É o Periquita. Nossa. Você é o Zé Periquita? Cara, você vai te falar quando eu tava assistindo uma live em sua. Cadê o outro mano? Cadê o outro mano? Cadê o outro mano? Caralho, nem fuliano. Rapaziada, cadê o outro mano mano? Fui junto. Cadê o quê? Fui junto. Fui junto. Fui junto. Quase hein. Ô Periquita, cadê o outro mano? É. Tava de roupa de rondolão. Acho que ele foi de beise, hein? Foi de beise. Esse taque é bom. É, ele nem falou nada. Acho que ele falou, pô. Não, então ele faleceu. Então vambora. Não vale a pena saquear ele não. Eu nem tenho pra onde ir com esse pessoal tudo aqui. Ave. Pai, cadê? Achei que era menino. Caixinha de medicamento aqui no fundo. Achei um antibiótico, quem tá apresando? Tô eu pai. Nossa, anti-inflamatório. Vê se acha aí, se não achar. Anti-inflamatório ele só serve pra tirar coisa também? Tem que usar antes da sua vida tá 50% que ela sobe mais. Ah, não. Que anti-inflamatório é isso? Pra mim vem bolsa vazia. Ele não pegou não né? Vem vazia. Anti-inflamatório do cara aqui rapaziada? Toma aí meu. Agora eu vou comer igual um caralho aqui. Vambora, vambora, vambora. Vambora. Marca aí, marca aí. Se você estiver apresando de água aí, vocês falem. Água eu tô de boa. Vocês estão a garrafa vazia aí né? Não sei que achar uma piscina. Tem que achar as águas aqui ó. Aí quem quiser comprar um automóvel, essa é a hora hein. 40%. Vou pegar um carro de polícia agora mano. Então calma aí, pega lá pra nós então. Bora ficar aqui ó. Fica em cima da caixa de lixo ali ó. Fica cuidando. Fica em cima da caixa de lixo aí ó. Fica cuidando. 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 Cheira o meu pé aí moço, cheira o meu pé aí, que está cheiroso Meu Deus, tá f*** Que isso, ó Ó, ó, ó Que isso aí, cara Ó, ó Aí máscara é bom, colocar infecção Manda pra mim depois colocar, que eu esqueci de colocar De novo? Aham, a sua infecção sobe mais devagar Qual o código? Não tem código, mano É, o cupom, pô, mandaram o cupom lá Infectado 40% Vê no chat geral lá, pergunta qual o cupom de 40% É infectado 40% É infectado 40% Escolhe um veículo lá, bota no carrinho e bota o cupom Não, 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 não Então bota infectado de animal Infectado, infectado 40% Mandar lá no chat geral Será que pode usar essas máscaras aqui assim? Pode, mano, pode, fica à vontade Nossa, suave, não vou te passar aí pra você usar Infectado 40%, mano, conseguiu? Um chapéu agora Você tem como passar pra mim depois, aí? Tenho, eu passei pra ele aí, ó Conseguiu, meu próprio Tem chapéu aí, moço? Não? Vamos lá na garagem pegar, mano Vamos lá, vamos lá, mas já caiu aí? Vamos lá, vamos lá, pessoal Vamos lá Aí sim, hein? Aí sim, agora sim Achei a mulher ficou pra trás Tomou de morador Pegando a mão Moço, tem como se eu passe a velocidade, tá? É, porque você tem que upar primeiro Vamos direto na garagem lá Eu tenho que pegar todo Ai, que mentira Tem que pegar todos os livrinhos, né? Não, você tem que ir matando zumbi Não, é, aparece Quer ver? Mentaliza a cara Você vai ver o nível que você tá lá E quantos skill points você tem Aqui dá, mano? Dá Boa Ué, guardou Boa Bota o carro aí, cara Tira o carro aí Você guardou Não, mas esse veículo aqui pode guardar Pode não? Ele é wipe? É Deixa eu ir no pé um aí Deixa eu ir no pé um aí Deixa eu pilotar a minha nave primeiro Sentir ele Ganhar a criança Quebrar Falta o sim Que carro ruim, velho Nossa Molengão, tá ligado Que é esse carro, molengão Calma aí, rapaziada Não fica dando muito mole aí Pela cidade não, hein Já volto aqui Coisa de 12 minutos Vamos pra onde, mano? Vamos lá pro zumbudo Só ir guiando, mano Vai guiando eu aí Ó, eu vou marcar pra você aqui Será que aparece aí? Não aparece no meu GPS não, mano Não? Claro que eu tô com o GPS Não tô usando tudo, não Não vai pra cima ainda Mas chegando que nem já Eu vou tentar ir pela BR, tá ligado? Ah, pode Tá claro, mas é por trás Isso Aí mesmo Não, é o contrário É o sentido da praia É Deixa eu ver onde que é Ah, esse mesmo O mapa não aparece É a foto Calma aí Vocês vão passar ali na minha casa primeiro? Olha a sua casa Essa eu não vou conseguir marcar Você não vai conseguir ver Aqui não tem GPS Deixa eu ir no P1, hein Vai fazer o que em casa, cara? É, eu tenho Vou ver se eu tenho medicamento Alguma coisa pra ajudar nós Alimento, entendeu? Será que eu arrumar uma casa Eu preciso do quê? Parte coisa, mano Tem que fazer esconderijo Pega direto Pega direto Vai reto, pega direto Aí você me foge É, vai Chave de fenda Marcelo Pode sinta aí, hein, pessoal Pode ir reto, mano Tá na esquerda Esquerda de novo Esquerda aí Esquerda aí Esquerda aí Não Para, volta Pode crer Esse é o penúltimo, né? Não, esse teste do carro Não, o barulho vai chamar Cara, já até sabe onde é a minha casa, velho Tanto bem o meu vídeo Cara, já até sabe onde é a minha casa Tanto bem o meu vídeo Ele falou assim É o penúltimo, né? Ai, rapaziada Tá, gente Eu tinha várias de... Metal Deixo isso Levo, gente Ó Deixo tudo É o perro Gorveno E aí? Viu uma aguinha aqui de boa Boa Aí, já vamos aproveitar E pegar uma água ali, pessoal Eu tô com 11, mano Tratado Bora pegar mais aí Soltei 10 garrafas vazias aí, ó Me ajuda a nós a pegar uma água ali, mano Tá, pera Deixa eu pegar aqui As garrafas Peguei a água vazia Eu queria deixar lá no... Garrafa vazia Guardar uma esposa Então, vamos ali no observatório, agora Vai, pega uma água aí Pra gente tratar já Vou jogar água no chão Vou jogar garrafa vazia aqui Vocês pegam, ó Eu já tô com 8 Dá pra pra me dar lá no observatório? Passar lá Pra guardar mais coisas? Tá, só pega uma água aqui pra gente Pra mim ir tratando aqui, ó Pega a garrafa aí Aí, é... Bora no observatório ali Pra não guardar uns trem lá Pô, você tá em casa, cara É só guardar no seu baú Não, é o pessoal Que quer guardar lá Pra eles poderem ir lá Porra, a gente já tá na reta do zancudo, mano Só ir direto É que o pessoal vai ficar sem espaço, né, mano Tipo assim Tem que jogar o que não precisa fora, mano É, pois é Eu tô com uma porrada de buginganga aqui também, mano Que eu tenho que jogar fora Tá nego Nossa Tá com umas 15 ou 20 garrafas de água suja É, isso aí Aqui eu posso comer normal Essas batatas chips? Se você tiver antibiótico, pode, mano Não Não, antibiótico eu não tenho, parça Aí, bora Aí, se tiver coisa desnecessária aí Nem compensa você ficar no baú, hein Essa agulha linha Serve pra alguma coisa? Agora não Agulha linha pra você fazer Mochila grandona mais pra frente Mas é muita coisa, mano Então agora não vai te ajudar não É, por agora não compensa É muito fácil você achar, entendeu? Depois você acha Vai guardar suas proficiências Que é os livros Moeda de prata E tipo assim Água, comida Essas roupas aí Acho que você pode deixar, viu É, roupa não pesa Não, roupa, máscara não pesa, mano Não Não, não solta em cima tudo Do outro Não, não solta tudo em cima, não Se não, na hora de pegar Pega tudo Ah, gostar de uma história De viajante também Joga umas águas no chão aí Tratada Tem essa panela aqui Eu joguei panela Tá bem Panela eu não vou usar agora, né Panela é o que vai usar O cara que tá com a proficiência de cozinheiro, mano E era o que a gente pra ter feito, mano A gente era pra ir Sortei sete aqui Sortei sete aqui Água tratada Sortei sete água tratada Aqui, pessoal Água tratada aqui, ó Pega aí Sete água Eu tenho mais aqui pra tratar Eu vou pegar três E vou jogar quatro no chão Olha aqui Eu vou jogar água aqui pra tratar Pegar aqui Sortei cinco águas aí, ó Pega aí Eita, eu peguei de volta Calmei Olha esse aqui também, ó Tem dezoito Água Botei pra beber, cara Não vai soltar Sem a tratada aí ainda Vou jogar a tratada no chão aqui Peraí O zumbi Trapado Preciso fazer a parada pra comer Tô sem nada aqui de Comer a fome aqui Vazinho, cem por cento Deixa muita água pra tratar Entalou Será que perde vida passando fome? Perde, mano Tu morre Se chegar no último, você morre Vixe, eu vou morrer, então Tô cheio de comida aqui Mas tudo vai me dar Mas você tem antibiótico? Você tem antibiótico? Você... Primeiro... Eu tenho... Come, depois nós achamos antibiótico Come, depois nós arrumamos antibiótico Só deixa o antibiótico chegar tudo Como que tá a sua fome aí? Um pouquinho lá embaixo Vou tomar água E a sua caveirinha lá, tá como? Tá... Não sente pra caramba, né? Não tá tão alto não Aí, você já foi no Zancudo alguma vez, meu parceiro? Vamos, bora lá Você não foi não? Tem tempero aqui Você ainda não foi não? Guarda Tem tempero, guarda Você não foi não? Deixa eu ir no P1 aí Porque eu já tô ligado lá onde tem os trens Vou chegar lá dentro e a gente guia, mano Bora? Bora Esse carro aqui você não perde não, né? Não Boa, cara Boa escolha Não compensa pegar aqueles outros não, mano Você perde Bota assim, gente Os outros... Os outros naquela hora que ele guardou ali Eu já tinha perdido Isso Mas foi o seu ou ele que guardou? Foi ele, né? Foi ele que guardou Aham, e volta pra você Esse aqui é o Aipa Esse aqui eu só perco no Aipa, mano Quanto que saiu? 75 Quanto? 65 É isso aí mesmo Quanto vou tratando as águas aqui Tem uma rapaziada aí, mano, que tá comigo É... Que eles eram do exército e tal Aí eles saíram Agora eles tão montando uma força-tarefa, tá ligado? Eles têm muita coisa, mano Arma, porra toda Aí eu tô esperando eles acordarem aí Entendi Vocês aqui reclamam ou vocês não têm... Ah, tem experiência em arma? Tem aqui, em verdade Esse aí não comprei você pega agora não, mano Porque você tem que ter muito nível Bagulho de arma eu joguei tudo fora, mano Acho que ia ter que ter 50 anos, velho Nossa Mola também não vai servir pra nada, né? Agora não Ah, não sei se tiver um passa seu com 50 anos Pode reto, mano, pode reto Vou entrar aqui, ó Não, né? Não, né? Não É o parceiro que marcou aí? Não, não, não Sabe mais Eu fui naquela marcação que você fez Era mais pra cima Sabe o que a gente tinha que fazer, mano? A gente tinha que sair pra lutear Aí, gente Pra esse vídeo não ficar muito grande Eu vou parar esse vídeo por aqui Vocês acompanham no próximo vídeo O que vai acontecer aqui Com essa rapaziada nova Que eu achei aqui E eu tô ensinando a rapaziada nova a jogar, né, mano? Tô, né? Quando eu tô morrendo Quando eu tô sendo assaltado Tô ensinando os novatos a jogar É... Acompanha os próximos vídeos Pra gente ver o que vai acontecer, entendeu? Deixe seu like, se inscreve no canal Valeu Falou Fui, rapaziada Tamo junto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho